Além do posicionamento do presidente do TSE, ontem foi assinada também aquela carta em defesa da democracia, assinatura de ex-ministros do STF, de acadêmicos, banqueiros, enfim, diferentes setores aí da sociedade civil. Qual que é a importância dessa mobilização em meio a esse momento político atual que a gente está vivendo com diversos pronunciamentos e ataques aí de Jair Bolsonaro, professor? Olha, Gabriela, em primeiro lugar com relação ao Fachin, é bom a gente observar que a justiça eleitoral ela nasce no Brasil em 1932. Por quê? Por causa do abuso do poder governamental, abuso do poder político, que é o que o Bolsonaro faz. Em 1932 havia isso e apareceu a justiça eleitoral para combater também a putocracia, o argentarismo, as oligarquias, os caciques. Para isso ela veio, ela veio e se instalou com sucesso. O sucesso foi tanto que na ditadura Vargas ela foi extinta de 1937, mas ela renasce em 1945. E desde 1945 até Bolsonaro nunca tivemos nenhum problema com a justiça eleitoral, sempre limpa e transparente. Aí surgem os problemas com o Bolsonaro e o Fachin. Em bom momento, ele tem que reagir e reagir sempre, falar sempre. E foi o que ele fez ontem. Com relação a um movimento que acontecerá no dia 11 de agosto na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde, tempos atrás, quando da ditadura, o saudoso professor Goffredo da Silva Terri Júnior leu a carta aos brasileiros, o que nós vamos ter agora é uma reedição dessa carta com as adaptações, sempre em defesa da democracia, do Estado democrático de direito. Lembrando, eu vou usar uma expressão aqui, a voenda antiga, que a Faculdade de Direito da USP, do Largo de São Francisco, é uma espécie, assim, de reliquiário, porque ali estão tesouros democráticos. E o que a gente vai assistir no dia 11 de agosto? Uma reação, uma reação da academia, de artistas, de jornalistas, de todos os setores da sociedade civil, tendo em vista o quê? Esse terrorismo, terrorismo que vem fazendo o Bolsonaro. É isso, Gabriel.